O Brasil, por vezes, revela-se um país de contrastes. Um cenário que nos enche de esperança e satisfação, acaba por revelar carências ocultas. Esta é a situação evidenciada quando comparamos os dados da queda nos índices nacionais de desemprego com a dificuldade de alguns setores da contratação de mão de obra qualificada, observados em pesquisa recente. No mês de junho, o último, o segundo dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de emprego no país ficou em torno de 6,2%. Em 2002, ela era de 11,6%. Somente no ano de 2010, o Ministério do Trabalho e Emprego anunciou a criação de 2,8 milhões de empregos no país. Para fins de comparação, os Estados Unidos estão a se debater com o preocupante índice de 9,2% sem ocupação no mês de junho. Informações do Escritório de Estatística do Trabalho norte-americano. A União Europeia, que também passa por um econômico extremamente preocupante, tem um percentual médio de 9,4% de déficit em seu mercado de trabalho. Em particular, Portugal tem 12,2% e a Espanha ostenta alarmantes 21% de pessoas em busca de emprego. A conclusão irrefutável é que o país vive um cenário econômico vicejante, que ainda nos reserva muito espaço para o crescimento. O programa Brasil Maior, lançado pelo governo federal, dará impulso à indústria nacional, estimulando ainda mais a geração de emprego, como comentei ontem nesta tribuna. É justamente o setor industrial que nos traz um alerta da maior importância. Recente pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, chama atenção para o chamado apagão de mão de obra. A CNI usiu 1.616 empresas, entre pequenas, médias e grandes, em 26 diferentes setores de atuação, no período de 3 a 26 de janeiro deste ano. Os dados revelam que 69% dos consultados enfrentam dificuldades com a falta de trabalhador qualificado. Vejam bem, quase 70% tem um problema de mão de obra.